Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a Precap. 50, 24, 51, 27, 40, 32, 23, 25, 08. É sorte, é a Precap. Vamos conhecer o sortudo que ganhou 10 mil reais. Ricardo, morador do Jardim São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Final do telefone 6023. São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo. A cada 10 reais em compras, você concorre a muitos prêmios. E amanhã tem o sorteio do Sabadão da Sorte, com super prêmios pra você. Tem um kit casa decorada, com carro zerinho na garagem. É sorte a Precap, somente para a grande São Paulo.